Música Então, vamos ao Rarro, página 225 do Astrology of the Sears O que tem uma cabeça, mas não tem Tem uma cabeça, mas não tem É... O resto do corpo é uma cobra Então, vamos fazer aqui a... Cobra Não, Rarro Vamos fazer aqui a evocação de Rarro Vestido em preto Preto em cor Que tem quatro braços Que é temível para se estar diante dele Que é uma cabeça sem corpo Cujo corpo é uma serpente Cujo veículo é um tigre Que carrega uma espada Que carrega um tridente E um disco em suas mãos A pedra em seu... Em sua coroa É o Ressonita Fazendo um gesto que garante as suas bênçãos Nós reverenciamos Nós reverenciamos o Rarro Para quem nos garanta a sua bênção E nesse desenho tem uma coisa meio escura E meio clara perto da mão esquerda de baixo dele Está vendo? Só meio a língua Que é uma eclipse Ok? E esses animais são zebras? Esses animais são cavalos São zebras Zebras Tá? São animais rajados O Rarro, na verdade, não é exatamente preto Ele é preto e branco Ele é rajado Ou toda coisa que é muito rajado Tipo um leopardo Assim, uma onça Tudo isso que envolve esse padrão Sim, não, sim, não, sim, não Isso tudo, claro É Esse padrão binário Ok? Uhum Bom Então, as pessoas gerabúnicas Estou curiosa E também ele é montado sobre um leopardo Sobre um leão, sobre um tigre Ou seja O Saturno Muitas vezes ele fica parado Esperando o tempo passar Aí quando vem A zebra Na água Ou qualquer animal que seja O antílope Ele já está ali esperando E aí ele vai bem devagar Bem devagar Bem devagar E dá um bote mortal No animal que foi até ele Ok? O leopardo, o tigre O leão Ele sai para caçar E como é que ele sai para caçar? De uma maneira sorrateira De uma maneira camuflada na vegetação De uma maneira invisível E no momento onde ele alcançou a presa O momento, a distância de bote Ele dá o bote de uma vez só Tem uma diferença Entre o comportamento do crocodilo E o comportamento do tigre Perceberam essa diferença? Então o Saturno É extremamente paciente O Ara é extremamente ambicioso Ok? Estamos vivos? Estamos juntos? Bom Então Pulei aqui Vamos lá Para o Ara Então O tipo satúrnico É um tipo basicamente vata Eventualmente com algumas características Cáfagas também Então agora a gente Tem uma diferenciação De um vata Mercuriano A gente tem um vata Lunar A gente tem um vata Eventualmente venusiano A gente tem um vata Saturniano Olha quantos vatas estão aparecendo Em termos de vata pitcafa Certo? A gente tem um kafa Iopteriano A gente tem um kafa Lunar A gente tem um kafa Venusiano A gente tem um kafa Às vezes até Marciano A gente tem um kafa Às vezes até Saturniano Então A gente começa a ter uma Uma multiplicidade De arquétipos Para vata pitcafa Muito mais Abrangente E muito mais específica Certo? A gente vai começar a olhar Vata pitcafa De uma forma mais precisa Em termos Principalmente psicológicos Também Ok? Então vamos Para o tipo Rahuniano Característica mais importante Do tipo Rahuniano É que ele é Imprevisível Se ele é Imprevisível A forma dele Também é Imprevisível Por isso Todas as formas Que você encontra Na frente Você não consegue Exatamente botar Em nenhuma caixa Com segurança Você pensa Honorável No queito E eles são aqui Uns pontos não explicativos Da amostra Tá certo? Só que vai ter uma diferença Entre Honorável E o queito As pessoas Gerahunianicas Elas tendem a chamar Muita atenção Pela cabeça Delas Ok? São pessoas Que muitas vezes Parece Que é Uma cabeça Sem corpo O que que isso significa São pessoas Que esquecem O corpo Com grande facilidade E que não dão Importância menor Ao corpo Dão muita importância Às ideias E essas ideias São movidas Por ambição Querem Alcançar Algo Que muitas vezes É inalcançado Orar É a nossa busca Pelo impossível Nosso desejo De conquistar O impossível São pessoas Com uma Aura Enigmática Misteriosa Não Diagnosticável São pessoas Muito diferentes São pessoas De outro planeta São pessoas Abduzidas São pessoas Quando uma pessoa Chega Com classificações Desse tipo Fora da normalidade A gente está falando De hierárquicos Ok Mas são a parte Fora da normalidade Material Certo? Você conhece Pessoas nesse sentido? Pessoas que são Extremamente Assim Entre aspas Diferentonas Sombrias? Não Muitas vezes Sombrias também Mas sombrias Tem que tomar cuidado Porque as vezes São Saturn Estranhas É assim Fora do cognicível Certo? O Steve Hanks O físico É Mas ele é o quê? O Steve Jobs E o Steve Jobs era Então Mas Antes Como é Qual é o signo dele? Qual é o Ele não tem signo Governante Nossa Como que ele conseguiu Já de cara Ele era É verdade Nossa Ele já vendeu de cara Duas personalidades E o O Rahu Ele consegue ver coisas Que ninguém vê No caso Vamos primeiro no Rahu Depois a gente vai no quê? A gente joga nele Já já O Rahu Ele é Absolutamente Imprevisível E movido Pela ambição Ok? Esses são traços Muito importantes Na personalidade De uma pessoa Rahu Parece que a cabeça Está descolada Do corpo Parece que a pessoa Não tem Não dá importância O que acontece Com o corpo dela Porque o que ela está importando São com ideias São com ambições Ok? Ok É o cérebro Do Pimki o cérebro É aquela figura Assim que É a princípio Uma Uma missão Uma ideia Que nós vamos fazer Amanhã Cérebro Tentar conquistar O mundo Ok? Só que da mesma forma Que o cérebro Não consegue conquistar O mundo O Rahu Ele nunca consegue Atingir a sua ambição Final Porque a sua ambição Final Por definição Ela é Destruir as regras Da existência material Da existência do divino Então ele tenta Se rebelar Contra as regras Básicas Da existência E tenta corromper Elas Tenta vencer O jogo Contra o divino O Rahu Ele aposta Contra o divino Ele ganha Mas na hora que ele ganha Ele perde E o Rahu Ele representa A nossa possibilidade Eu falei de sede Até agora O Rahu Ele representa A nossa capacidade De entender Que toda forma De trapaça E toda forma De usos Não Oficiais São parte Do divino Então tem uma hora Que o Krishna No Bhagavad Gita Ele pede Para o Yudhisthira Mentir Para dizer Que o drona O filho do drona Tinha morrido Então O Yudhisthira Ele é A representação Do Saturno A responsabilidade E a serenidade E o drona É a representação Do Marte Mais imbatível E o Krishna Ele sabia Que não Era possível Destruir O drona De uma maneira Marcial Quem pede Para quem O Krishna Pede Para o Saturno Para ele Mentir O Krishna Pede Porque senão Marte não ia ser destruído Vamos botar nessa linguagem E nesse momento Krishna está assumindo Uma versão Rahuniana Ele está mentindo Ele está trapaceando Para que aquilo Faça parte Do Jogo divino Tá Então o Raho Ele é o elemento De perversão Na ordem Estabelecida Ele é o elemento Revolucionário Ele é o elemento De mudanças Radicais Ok Então ele é Um Robespierre Ele é Um Steve Jobs Ele é Um Einstein São pessoas Assim muito fora Do convencional Que chacoalham A existência material Para que ela Tome um novo caminho Ok Agora O Bill Gates Ele tem uma distinção Da mesma forma Que a amada Tereza E o Bill Gates Bill Gates Ele já tem uma distinção Bem maior Entendeu Do A gente vai ver O Keto Daqui a pouco Tá Mas todas essas pessoas Que são muito assim Muito diferentes Na existência Elas A gente refletem O astro governante Então por exemplo Se eles estiverem Capricórnio Só para ser um último O Rahu Ele vai ser um segundo Saturno No mapa da pessoa Se eles estiverem Sagittário Segundo Júpiter Só que num nível mais Elétrico Num nível mais energético Não num nível tão denso Ok Então assim O Rahu e o Keto A gente não pensa Da mesma forma Como a gente pensou Os astros Porque eles não são densos Quais são as características Importantes físicas Do Rahu e do Keto Principalmente do Rahu Que é o que a gente Está falando agora Eles são Uma hora está claro Outra hora está escuro Uma hora está claro Outra hora está escuro Uma hora está claro Outra hora está escuro Tem uma oscilação Muito grande De tensão Uma hora Parece que está funcionando Super bem Outra hora está no bar Enchendo a cara De cocaína Entendem-se Esses graus De oscilação Muito Violentos É dado por Rahu no mapa Muitas vezes São pessoas Com uma mente Muito hiperacelerada E tem dificuldade De dormir E são pessoas Que conseguem acessar Níveis de energia Energéticos não materiais Conseguem ver espíritos Conseguem ver fantasmas Conseguem visitar Diferentes dimensões De realidade São pessoas que falam De coisas que todo mundo Acho que é baboseira Em termos Alienígena Alienígena Espírito Todos esses termos Que são proibidos O Rahu O Rahu Ele é De alguma forma Rege isso No sentido Que ninguém consegue ver São poucos Entre aspas Malucos Que conseguem ver Esse tipo de coisa Ok? O Seria o escritório O pau-coelho O pau-coelho é mais quieto Quieto é mais místico O Rahu é mais exótico Mas essas duas coisas São duas faces De uma mesma maneira O Rahu Ele apresenta Um aspecto Digestivo importante Que é No momento em que ele tem fome Ele quer devorar o mundo E muitas vezes Depois ele passa Tempos em jejum Ele tem essa instabilidade O sistema digestivo dele Ele não consegue Se sentir saciado Com facilidade Ele engole as coisas Mas não tem sistema digestivo Embaixo Para dar conta Então ele Meio que Não tem fim O desejo dele A ambição dele Porque quem dá A sensação de saciedade É o estômago O Rahu É só a cabeça Ele quer comer Engolir Mas não tem o que digerir É um saco furado Entende? E a convivência Entre o Por exemplo Dos que reagem Entre o Paulo Coelho E o Raul Seixas Que eles conviveram Muito juntos Como é que A afinidade Com os dois O Raul Seixas Era o O Paulo Coelho Queto A gente vai pegando Assim a parte De duas imagens O Paulo Coelho Não é um cara normal Mas isso não quer dizer Que não seja um cara Anormal No sentido Pejorativo da coisa Mas não está dentro Da média Todas as pessoas Que estão fora Do mediano Da sociedade Do convencional Na sociedade Essas áreas de bordo Uma área É uma área É o Raul Outra área É o Queto A área Do Raul É que invadir Essa área De Digamos assim Estabilidade E botar ela Para quebrar Assim Revolucionar O Queto É o que está Querendo sair As pessoas Em um certo sentido Não estão deixando Em um certo sentido Então essas pessoas Elas tendem Ter Problemas Muito Agudos De saúde AIDS Que mata Eventualmente Um vírus Que ninguém sabe Que ele é Esse tipo de coisa Cazuza Alguma coisa assim Cazuza Esse tipo de coisa Cazuza É uma coisa Autodestrutível Para poder Colocar limites Porque o pensamento Dele não tem limite O pensamento Dele não tem limite E ele tem Uma necessidade De mudar A ordem Estabelecida Ele é Um iconoplasta Mas ele Se auto O iconoplasta É destruir Os ícones Destruir os símbolos Se todo mundo Acha que democracia É uma coisa boa Ele vai lá Democracia é pior Coisa que existe Entende E vai tentar Fazer uma revolução Para isso Uma tese Para todo mundo Acreditar naquilo É E isso pode ser De alguma forma Mediática Isso pode ser De uma forma Por exemplo Eu ainda não conheço Tanto o Trump Mas o Trump Me parece que Ele não tem características Gerarroniânicas É É bem exagerado É bem intenso E tem uma O Raul Ele governa ilusão Todo mundo acredita Que é um determinado tempo E depois ninguém mais Acredita naquilo Tchau Legenda Adriana Zanotto